Olá, o repórter NBR está de volta com as informações do Poder Executivo Federal. Um avião da Força Aérea Brasileira vai levar mantimentos para desabrigados no Haiti. O furacão Matthew deixou morte e destruição no país no último dia 4. A repórter Thaísa Dias traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Thaísa. Leandro, a aeronave Hércules da FAB parte amanhã de Brasília. Ela vai levar mantimentos para apoiar os desabrigados pelo furacão Matthew no Haiti. Nessa remessa ainda vão ser enviadas 75 barracas. De acordo com a assessoria do Ministério da Integração, as barracas que vão ser entregues por agentes da Defesa Civil Nacional são fáceis de montar e têm piso e cobertura de PVC e estrutura de alumínio. Elas vão ser usadas por famílias que ficaram desabrigadas. Com ventos de 235 km por hora, o furacão devassou diversas regiões do Caribe e do sudeste dos Estados Unidos. No Haiti, segundo números da Organização das Nações Unidas, 1 milhão e 400 mil pessoas foram afetadas. A expectativa é que novas ações de apoio sejam definidas já na semana que vem. O coronel Ulisses Gomes, que integra a Força de Paz da ONU, comandada pelo Exército Brasileiro, falou sobre o trabalho no país caribenho. Dos 970 militares que compõem o contingente brasileiro aqui no Haiti, estamos com cerca de 550 militares no apoio cerrado à frente na região atingida pelo furacão Matthew. Cerca de 27 caminhões levando água, alimento e remédios em torno de 300 toneladas foram escoltados por tropas brasileiras até a região e estamos realizando a escolta, abrindo estradas e distribuindo alimentos, água e remédios para a população atingida. E vamos agora ao vivo, direto para a Índia, onde está a repórter Paola Diorti, que vai acompanhar a viagem do presidente Michel Temer à Ásia. Olá, Paola! Olá, bom dia, aliás, boa noite para nós que estamos aqui na cidade de Goa, na Índia, onde acontece a oitava cúpula dos BRICS, esse grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, essa cúpula que acontece a partir do sábado. E os BRICS começaram a se reunir em nível de cúpula, quer dizer, em nível presidencial, a partir do ano de 2009, logo depois da crise financeira de 2008. Em 2014, a cúpula aconteceu na cidade de Fortaleza e, nesse momento, foi assinado o acordo constitutivo do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como o Banco dos BRICS, que em abril desse ano já aprovou os primeiros projetos, que também vai ter projetos aí no Brasil, para financiamento de obras de energia eólica. Os BRICS são aquele grupo que reúne aí as maiores potências emergentes do mundo, elas ocupam 25% do território, também produzem um quarto do produto mundial e ocupam mais da metade da população mundial. O presidente Michel Temer participa dessa cúpula a partir do sábado, dia 15. Ele chega aqui em Goa às 8h30, à noite participa de um jantar com líderes. Ao longo do dia 16, também participa aí de vários encontros do BRICS. À noite, ele se reúne com líderes do BRICS BIMSTEC, que é um grupo que reúne aí outros líderes daqui do sudeste asiático. E no dia seguinte, no dia 17, participa de encontros bilaterais com o primeiro-ministro Narendra Modi, primeiro-ministro aqui da Índia. E justamente aí ele vai debater a relação Brasil-Índia, sendo que Índia é um parceiro estratégico do Brasil. Volto com você no estúdio. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos ao percentual da inflação do ano anterior já gerou um aumento da credibilidade do país. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Repercussão fora do país. Meios de comunicação internacionais destacaram nesta terça-feira a aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Para este economista, que é professor da Escola Nacional de Administração Pública, o teto pode melhorar a confiança na economia brasileira. A expectativa é que tenhamos um aumento da confiança, um aumento do investimento e uma aceleração do crescimento da economia de imediato em função da decisão que o Congresso vem adotando. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo Presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a norma atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. A PEC vai exigir que o Brasil, através do próprio Congresso, que é quem aprova o orçamento, trabalhe o processo orçamentário como outros países, fazendo escolhas em que eu vou gastar esse ano, o que eu vou dar prioridade. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de encontros com investidores, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o país dá sinais de mudança. Estas reformas, essas votações, é que estão permitindo a recuperação da economia, do emprego e da renda. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos precisa ser aprovada em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para aprovação. Depois ela segue para o Senado, onde também são necessários dois turnos de votação. Para o presidente Michel Temer, a aprovação em primeiro turno da proposta é o primeiro gesto de maior impacto na economia e revela um comportamento do país. O Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos. E a partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também serão vacinados contra o HPV. O anúncio é feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam a vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017, as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. Já para o próximo ano, estão previstas campanhas em março e setembro nas escolas para assegurar a imunização. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho